E a semana começou com muito FUD no mercado, temos notícias ruins, como o fantasma da MTGOX, que apareceu de novo aí e está para distribuir os bitcoins para os credores, também tem a Alemanha vendendo bitcoin, então vou comentar para vocês sobre isso e por que isso pode ser, na verdade, um sinal de reversão dessa queda do bitcoin, que está numa zona de demanda aqui agora do diário, não perdeu esse suporte. Então vou falar sobre isso e temos notícias boas em relação às altcoins que eu quero comentar para vocês aí, então fica até o final do vídeo, já vai embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like para você não perder nenhuma análise importante aqui e coisas importantes relacionadas ao mercado cripto, pessoal. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Vamos comentar sobre essas notícias aqui primeiro, é bem importante depois eu passar para a análise bitcoin e vamos olhar então aqui o que está acontecendo com as altcoins aqui, que estão bem fortes na minha opinião, mesmo o bitcoin corrigindo, elas seguraram muito bem aí, o que pode ser um sinal muito bom. Então vamos lá, caras, o que saiu notícia aí? No meio da madrugada aí saiu o bitcoin, ontem fiquei com vocês aqui na live acompanhando o bitcoin, pegou a zona de liquidez, segurou por ali, mas tivemos uma notícia aí da MTGOX, que agora sim, pessoal, confirmei com um contato meu, tem um amigo meu argentino que tem para receber lá mais de 80 bitcoins da MTGOX e sim, agora a princípio vai sair o pagamento da MTGOX. Então a partir do começo de julho aqui, de acordo com essa notícia aqui, teremos a MTGOX distribuindo bitcoins. Então são cerca de 150 mil bitcoins mais ou menos para ser distribuído, só que esse pagamento vai ser em duas etapas, duas partes aí, a princípio. Então esse é o FUD que saiu, essa notícia que voltou, esse fantasma da MTGOX voltando, então seja mais bitcoin no mercado para ser vendido. Então cerca aí de 8 bilhões de dólares ou 150 mil bitcoins, essa é a questão toda, tá bom? A questão toda é essa, pessoal, será que os bitcoins vão ser vendidos de uma hora para outra? Não vai vender bitcoin assim? Eu não acho que é bem assim não, tá? Esse é um ponto que é um FUD que o pessoal traz à tona aí e incrivelmente pareceu agora aí também, tá? Então é um ponto que tem que tomar cautela aí porque geralmente quando aparecem esses FUDs aí a gente tem reversão no mercado. E outra notícia aqui também, outro FUD falando sobre a Alemanha, que a Alemanha está vendendo 3 bilhões de dólares aí em relação a bitcoins também, tá? Está aqui o pessoal colocando, vocês podem procurar no Twitter aí, tá bom? Eu acho que não é algo para se preocupar tanto com bitcoin em relação a isso, tá? Eu acho que não é os pontos de preocupação. Isso na verdade para mim aí é um ponto até de você ficar mais animado. Quando saem as notícias assim, pessoal, tá? De FUDs assim, desse tipo, geralmente é forçar a galera para vender no pior momento, tá bom? Então eu acho que sim, bitcoin agora não perdendo a região de 60 mil dólares ali, a gente está seguro. Contudo, pessoal, na análise bitcoin tem pontos perigosos ali que a gente deixou volumes acima, tá? Esse é o ponto que é realmente perigoso. Então realmente eu estou ali embaixo d'água aqui agora, alguns trades aí no bitcoin, estou embaixo d'água e está bem arriscado, tá bom? Mas a gente está em uma zona de demanda que eu vou comentar para vocês e passar aqui então nas altcoins, tá, caras? Então é isso, não se esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo, que é bem importante mesmo para apoiar o canal, tá? Vamos lá. Caras, bitcoin estão na zona de demanda no diário, olha só, aqui a gente tem o Smart Money Concepts, tem uma zona de demanda aqui no diário, que o bitcoin está segurando por enquanto, segurando muito bem, bateu exatamente aqui, pessoal, exatamente essa região ali. Eu comentei ontem lá aí para vocês, pessoal, temos uma região de demanda aqui no diário, e deixamos aqui em volume, temos grafos menores, deixamos volume grande aqui, contudo o volume está acima aqui, esse é o problema do bitcoin agora no momento, eu vou passar em termos grafos menores para a gente dar uma olhada nisso. Mas estamos aqui na demanda no diário aqui do Smart Money Concepts, corrigimos bastante, se vocês pegarem aqui agora, olha só, se vocês pegarem, vamos tirar esse indicador aqui, que fica um pouquinho pesado aqui, estou com muita coisa aberta, vocês vão ver que a gente está nessa demanda do diário, e olha só o que aconteceu com o RSI aqui, pessoal, a gente está fazendo o fundo mais baixo no diário aqui, olha só o fundo do RSI aqui no diário. Então, temos no diário uma baita de uma divergência bullish aqui, pessoal, fundo mais baixo do diário, e temos aqui um fundo mais alto aqui no diário, então isso é uma grande divergência bullish no diário. Então, esse é um ponto importante aqui, na minha opinião, o bitcoin teve queda dos no-pintras, não foram tão grandes assim, mas acho que é uma zona sim para se expor no bitcoin aqui, para ele ver se consegue testar. Eu acho que antes de fazer essa correção aqui, pessoal, antes do bitcoin fazer essa correção, se ele fizer essa correção e perder de fato aqui, daí a gente pode ter esse topo duplo do bitcoin, mas não temos topo duplo ainda, deixando bem claro vocês, não temos topo duplo do bitcoin, o que faz mais sentido aqui não é shortar o bitcoin, o que faz mais sentido você comprar por aqui, eu acho que sim, a gente pode, em algum momento, testar a zona de Fibonacci e a zona de 0.68 por enquanto aqui agora está exatamente na zona de resistência, tá? A zona de resistência do bitcoin mais forte é essa zona de 67 mil dólares aqui, então a gente poderia voltar a testar essas regiões aqui, pessoal. Então, as compras que eu estou fazendo aqui agora é para voltar, ver se o bitcoin testa essa zona aqui de 67 mil dólares, tá? Então, acho que dá sim para buscar compras aqui nessa zona aqui. O bitcoin pegou muita liquidez, eu comentei para vocês nos últimos vídeos, aqui a gente está no high block de um mês, vou mostrar para vocês os sete dias aqui, rapidinho. Então, a gente tem aqui no high block de sete dias, a gente tem bastante liquidez buscada, aquela liquidez toda aqui que a gente buscou, tá? Temos um pouquinho mais abaixo aqui que tem o risco de bitcoin pegar, pessoal, esse risco aqui de pegar essas zonas aqui de 60 mil dólares, segurar, o que eu não queria ver o bitcoin fazendo é perder nessa zona aqui, tá? Do 58, por aqui isso é bem complicado de perder. Então, por enquanto, cara, o que eu vou fazer aqui agora no bitcoin é tentar manter essa posição aqui, tá? Ver se não perde 60 mil dólares para fazer esses testes aqui, pelo menos aqui na região aqui, ó, do 64, por aqui, temos liquidez nova formada, o bitcoin pode voltar a testar essas regiões após tanta queda de open interest aqui, né? Então, ele pode voltar por aqui, tá? Então, fazer uma parcialzinha por aqui, tentar ver se ele consiga carregar essa posição lá para 66, 67, onde temos liquidez forte do bitcoin, tá? Então, acho que é uma zona interessante de compra aí, na minha opinião, tá? Acho que não dá para cair nesses FUDs do bitcoin aí, não acho que é a forma correta de você abordar o mercado. Quando sai muito FUD assim, pessoal, lembre-se no passado, quem está no mercado mais tempo sabe, né? Quando sai aquelas notícias lá da China, que a China estava banindo o bitcoin, sempre o bitcoin revertia dali. Saia a notícia, fazia o pessoal vender, né? O pessoal ficava desesperado vendendo o bitcoin, e daí o preço revertia e voltava a subir, tá bom? Então, tome cuidado com esse tipo de notícias, não caia em narrativa de notícias, tá, pessoal? Isso é muito problemático no mercado, tá? Você tem que olhar indicadores mesmo, olhar o mercado, o que está acontecendo, mas, obviamente, no curto prazo, pode forçar o bitcoin a dar umas porradas assim, e isso faz parte do mercado, não tem o que fazer, tá? Vamos olhar em tempos gráficos menores aqui, o bitcoin está acontecendo, né? Ontem estava pesado aqui, a gente estava acompanhando com o pessoal ali, em termos das ordens, né? Entrou muita ordem aqui nessa região, pessoal. O bitcoin segurou lá nos 62 mil e... por aqui, ó. Segurou, começou a entrar mais ordem pesada aqui, em cima. Agora é o seguinte, temos bastante ordem entrando embaixo aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nessas ordens entrando aqui embaixo. Muita ordem aqui nessa região aqui, até a região dos 59.700, tá? Meu stop está abaixo disso aqui, por enquanto, no bitcoin. E temos aqui, agora, não tem tanta ordem entrando em cima aqui, pelo que eu estou vendo, tá? Não tem tanta ordem, um pouquinho de ordem, um pouquinho de ordem, temos entrando aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Temos um pouco de ordem entrando aqui no bitcoin, nessa região. Mas eu acredito que a gente pode fazer uma recuperação a qualquer momento aqui. Só que o desafio do bitcoin em curto prazo vai ser isso aqui, pessoal. Vamos olhar aqui, ó. Vamos baixar o tempo gráfico. Aqui é o seguinte, ó. A gente tem, pro bitcoin aqui agora, desafios que é esse volume aqui, ó. Esse volume aqui que ficou, né, nessa região aqui, até a região dos 62 mil dólares, temos um volume grande de bitcoin. Se vocês pegarem aqui em tempos gráficos menores, vão ver que o volume maior ficou aqui em cima, né? Não tivemos volume tão grande aqui embaixo, tá vendo? Então, isso aqui, pra mim, vai ser resistência. A região dos 62 mil dólares vai ser uma certa resistência pro bitcoin, tá bom? Então, esse é o problema todo aqui agora. Vamos olhar o sentimento. Também no bitcoin, tivemos quedas open-tas, mas não tivemos grandes quedas aqui. Só que tivemos muita liquidez buscada. Olha só, pessoal. A gente teve aqui essa queda, ó. Praticamente, só nessa última queda aqui, olhando o gráfico, de duas horas, a gente teve dois, quase um bilhão de dólares aqui, não. Um bilhão e trezentos milhões de dólares de delta aqui. A FANIFI ficou negativa, tá, ou seja, teve muito long, foi liquidado aí, caiu fora, né? E tivemos também aqui agora o open-interest uma subidinha nessa recuperação do preço aqui, tá? Aqui é um bom sinalzinho. Mas tivemos, de novo, muita queda do open-interest, tivemos bastante queda aqui do... Deixa eu ver aqui em termos de open-interest. Tivemos delta grande de open-interest aqui agora, né? Um delta bem significativo, ó, em relação ao open-interest, é um bom sinal. E tivemos bastante liquidação aqui dos longs, ó. Somando os longs, vou pegar aqui nos últimas... Últimas 12 horas na molhadinha que aconteceu aqui. Que é melhor de ver, ó. A gente teve aqui, ó, 2 bilhões de dólares, tá? Nas últimas 12 horas e tivemos 2 bilhões de dólares de venda a mercado, tá? Que é muita liquidez buscada e tivemos mais de 70 milhões de dólares de liquidação de longs, tá? Então, isso é um sinal positivo. Contudo, caros, contudo, aqui, se a gente pegar o nosso delta do open-interest aqui, a gente não teve uma grande queda do open-interest assim, tá? Esse é o sinal perigoso. A gente não teve um grande flush do open-interest, tá? Mas acho que pode, podemos sim buscar aqui, podemos fazer um fundinho temporário e o Bitcoin voltar para a região de 63, 64, na minha opinião, tá? E é o que eu estou postando aqui agora. Vou tentar fazer uma parcelzinha, tentar um pouquinho mitigar esse risco aqui, mas acho que a gente pode vir testar a região de 67, tá? Onde tem gente aqui também presa nessa zona aqui. Acredito que o Bitcoin pode voltar para 67 ainda, buscar a zona de Fibonacci antes de tomar uma decisão, tá bom? Então, na minha opinião, faz mais sentido que, apesar dos indicadores aqui não estarem tão bonitos, né? É sim buscar compras do Bitcoin por aqui, para ver se ele vai testar essas zonas aí lá próximo de 64 até a região de 67, tá bom? É isso, cara. Estou embaixo d'água aqui no Bitcoin, essa situação atual, né? E vamos comentar sobre as altcoins aqui porque, olha só, as altcoins estão muito fortes, cara. Bem fortes aqui, na minha opinião. Várias aqui segurando muito bem. A AVE segurando. A gente tem aqui a PEP também segurando, não perder o último fundo. Temos aqui a GRT também, segurou legal também aqui, pessoal. Várias altcoins segurando muito bem, mesmo com o Bitcoin fazendo essa derrapagem aí, tá? Então, isso é um sinal positivo. Vocês pegarem esse indicador, esse gráfico também que vocês vão ver aqui da Total 3, vou mostrar para vocês aqui o gráfico da Total 3, que é esse aqui, que é só das altcoins esse gráfico aqui, tá? Vocês vão ver que ela também perde um pouquinho aqui, mas segura legal, tá? Segura legal essa zona e forma uma divergência aqui também em tempos gráficos maiores. A gente pegou 4 horas e a gente tem uma divergência legal aqui no Total 3, tá? Então, mostra que as altcoins estão segurando bem com essa queda do Bitcoin. Então, temos fundos mais baixos aqui, enquanto a gente tem fundos mais altos na RSI. Então, esse é um sinal bem positivo, na minha opinião, para as altcoins. Acho que elas podem, muitas delas que seguraram aí, podem segurar nessas zonas. Então, vão ver ali, eu vou atualizar o pessoal do grupo VIP sobre os trades ali. Pessoal, alguns stops aí, realmente faz parte, mas também a minha mão não foi muito pesada nas entradas ali, porque quando o Bitcoin começou a corrigir, pegou nas buy zones ali, o Bitcoin estava muito esticado ainda, estava acima do 63, se não me engano, quase 64 mil dólares, né? Daí eu falei, pessoal, reduzi a mão nos altcoins, porque o Bitcoin pode ir mais abaixo. Então, o que eu fiz é reduzir a minha mão, deixei o stop mais curto ali. Então, para mim, o stop faz parte do jogo, porque você tem que, sem mitigar o seu risco, não dá ficar muito preso não, tá? Então, se o Bitcoin começar a perder, agora se assinou 59.500, se assinou 59.600, provavelmente vou stopar essa operação do Bitcoin aí. Mas, se isso acontecer, eu vou ficar com medo também, porque vou stopar num momento ruim ali, na minha opinião. Não gostaria de ver o Bitcoin me estopando e depois voltando a subir, né? O que pode acontecer dependendo dos cadores ali, mas eu acho que pegou muita liquidez e dá para o Bitcoin dar uma recuperada pelo menos para 64. Crypto, fim em índice aqui, o medo e ganância, a gente está aqui agora em 51, pessoal. Então, a gente não ainda entrou numa venda numa região de medo. Seria bom o Bitcoin estar em medo aqui para ficar mais interessante para você se expor. Então, sim, a gente está aqui numa região neutra ainda. tem espaço para o Bitcoin ir para voltar essa região aqui, tá? Mas eu acho que, pelo menos no curto prazo, um pullback nas regiões aqui do 64 o Bitcoin deve fazer. Eu acho que a gente pegou muita liquidez abaixo, muita... Conforme eu mostrei aqui, indicador de sentimento, foi muita gente sendo liquidada, estopada. E o Bitcoin deve fazer esse pullback aí. Então, eu acho que faz sentido fazer compras aqui agora no curto prazo. É o que estou fazendo aqui agora no Bitcoin. Então, é isso, pessoal. Muito FUD, mas esses FUDs aí são sinais, podem ser sinais positivos, aí eu enxergo sinais positivos, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha em mais o que está acontecendo com vocês. Acompanhe no Twitter aí, me sigam no Twitter também. Eu vou colocar no Twitter daqui a pouquinho aí uma altcoin que eu investi domingo agora, eu investi mais de 20 mil dólares nessa altcoin e está lançando hoje, foi lançada hoje essa altcoin ali, vou comentar com vocês no Twitter. Me segue lá no Twitter, André H. Falti, também tem no Instagram. Olha lá os perfis para você não ficar por fora, tá bom? Então, no mais é isso. Qualquer novidade, volto com vocês aqui no YouTube para trazer para vocês. Vão acompanhar se Bitcoin segura essa zona de preço. E deixo de vocês aí um bom início de semana, uma boa segunda-feira. Até mais, tchau! E aí 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 E aí